Fala qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o Cod. Bom pessoal, agora trazendo Undertale. Bom, para você que achou que ia parar de fazer Undertale e sou Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh! Aqui veio trazendo de onde eu parei. Eu estou com a voz um pouco mais serena, porque estou tentando aprimorar minha maneira de falar. Para que minhas palavras não se escapem, eu posso continuar pensando no que palavra eu vou trazer e fosse. Vamos prosseguir com o jogo. Olha mano, uma Prostivaca. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpeira. Ou, se você entendeu, desculpe. Ah, legal, legal. Caraca, parece aquelas paradas do Pokémon. Quem joga Pokémon aí? Gold... Errei. 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 Errei muito. O quê? Eu acho que alguém teve preguiça de fazer seu boneco de neve, né? Beleza. Tá. Eu posso vir daqui, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Eu acho que matei a charada. Vamos lá, vamos lá. Atacar. Aí, ó, oh, oh. Ó, ó, ó. Nice. 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 Mandei muito grande. Que isso. Eu tô escorregando. Eu vou sair daqui, vou tentar prosseguir pelo lugar mais óbvio, olha o Samus aqui, e aí? Olha só bicho, ué, vocês viram isso né? Vocês viram né? Fala no cu, fala no cu. Eu pensei que ia escorregar aqui, o que que é isso? Como que eu passo aqui? Ué, só isso? É uma porta, eu acredito que é né? Não entendi. Não entendi. Tá beleza, vou pegar esse aqui e esse aqui. Ah, dan, dan, dan. Que isso? Olha o cachorro, o doguinho. Olha o latido. Putz! Vamos jogar. Vamos agir, doguinho. Vem, doguinho. Vem, doguinho. Vem, doguinho. Vem, doguinho. Ih, caralho. Afeição, afeição. Vamos agir. Vamos acariciar. Vamos brincar um pouco com ele. Tá animado, tá animado. Tá animado, tá animado. Vamos brincar. Acho que agora já dá né? Opa. Qual foi, bicho? Tá, vamos dar. Não, 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 não. Uau. Uau, uau. Caralho, mano. Esse doguinho é muito forte. Tá indo esse doguinho. Caralho, mano. Nossa. Peraí, se tá azul acho que não é pra me mexer. Será? Tá. Opa. Não, acho que posso, hein. Agora posso, hein. Caralho. Meu. Caralho, doguinho doido. Caralho, mano. Que foda. Que foda. Foda demais. Vamos lá. Ah, que merda que vai fazer agora. Do... Vamos lá. Tadadadado. Sim. Esqueci Ok, vamos lá. Valeu. Caraca, o doguinho ali balançando. Ah, esse cara aí tá passando uma vergonha que muita gente que eu conheço. Meu Deus do céu. Ataques azuis, ataques azuis, tem que lembrar, ataques azuis. O que que diz aqui? Bem-vindo à nevada. Tem uma loja aqui. Caraca, mano, que fofinha. Eu não quero ataque. Defesa, defesa seria bom. Defesa seria bom. Onde de HP? Hum, acho que vou comprar um... Vou comprar isso aqui. Vou comprar isso aqui também, porque dá defesa. Até que eu não vou precisar de ataque. Eu acho que não vou precisar de ataque. Mas defesa eu tenho certeza que vou precisar. Vou pôr mais um nisso aqui. Beleza, obrigado. Vamos conversar um bocadinho. Vamos entrar aqui. Ah, tá trancada? Tranquilo isso. Uma casinha normal. E prosseguir. Ali o bloquinho de gelo. Vamos prosseguir com o nosso caminho normalmente. Olha, olha o caminho. Olha, olha. Tá nublado. Não enxergo nada. O que é isso? Ai! Nossa! Aí, ó. Humano. Acho que é o nosso confronto final. Meu Deus. Olha, menino. Menino. Serei o quê? Olha. Não. Não. Tá, vai. Tenta aí, vai. Vem pra cima. Caraca, velhos papaios. Vamos lá. Olha, mano. O bicho é todo estiloso. Todo estiloso. Tem que lutar? Tem que agir. Não vou insultar ele, não. Caraca, eu vou lutar com ele. Tipo, o Sans falou sobre isso. Caraca, vamos lá. Vamos lá. Vamos lutar com ele. Vamos nos vamos. O que aconteceu? Caralho, que foda. Olha o musiquinho, 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 musiquinho. Caralho. Ah, tá. Tem que pular. Beleza. Pessoal pular. O papaios tá gostando. Pô, vocês vão me explicar agora, fi? Vamos lá, vamos lá. Olha, certinho. Minus 20. Vai dificultando. Uau. Meu Deus. Calma aí, papaios. Calma aí. Meu Deus, tá muito rápido. Ai. Tropecei. Tá, eu tô com medo de matar ele, cara. Eu não quero matar ninguém. Sinceramente, não vou seguir de matar ninguém. Então, vou tentar poupar ele. Vamos tentar poupar o papaios aqui, porque eu não quero matar ele. Cara, o cara é muito bacana, velho. Vamos, vamos. Ai, o ataque vermelho, não. Caralho, aumentou a velocidade dos bagulho. Cheira ossos. Vamos lá, vamos lá. Ai. Tá vazando fa... Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa garagem. Meu, eu perdi? Como assim? O que que diz aqui? O que que diz... Infelizmente, apenas ação. Meu, pai. O que que é isso? Isso aqui. Isso aqui é uma gaiola? Isso aqui é uma gaiola? Isso aqui era pra ser uma gaiola? Nossa, papai. Eu vou te dar um... Sério mesmo? Nossa, eu não quero muito marcar, mas eu vejo ele meio burrinho. Ou será que... Que a intenção dele nunca foi me matar? Acho que não, velho. É tipo um salve. Nossa, que legal. Que legal, mano. Bacana. Tá, vamos lá. Segundo round. E aí? O que é isso? É, caralho, tá difícil, velho. Não quero lutar, não. Não quero. É sério? Tipo. Caralho. Não, você é amigo, né, caralho? Porra. Tenigmas. Nossa, esse cara é muito bacana. Nossa, esse cara é muito bacana. Nossa, esse cara é muito bacana. Não quero. Deixa eu ir, cara. Não estou. Meu coração grande peludo. Caraca, mano. Não sabia como derrotar o cara. O que é isso no chão? Não sei. Não é nada não. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguindo. Olha, o que é isso? Uma flor? Vamos ver o que o Sans tem aqui. Caralho. Não dá. Agora não. Beleza. Eu vou salvar o jogo. Determinação. Vamos salvar aqui. Bom, pessoal. Esse vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Bom, da minha parte, eu gostei bastante desse jogo. Eu tô gostando muito de jogar esse jogo. E eu vou continuar jogar ele, sem dúvida nenhuma. Vai ter mais vídeos de Undertale pra vocês. Se gostaram, dá aquele like ali. Dá aquela mãozinha. Ative o sininho pra ficar sempre atento. Dá aquela compartilhada com os amigos pra dar aquela coisagem toda. Traga dizendo... Estou irei trazendo Alien Isolation, mas Yu-Gi-Oh pra vocês. Valeu, faleiu.